Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vive Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal entrando aí. Muito bom. Pessoal entrando aos poucos. Muito bom, Cíntia. Beleza. Hoje a gente vai dar continuidade aí a um assunto que é um pouco anterior, mas a gente vai continuar falando aqui de um assunto que foi motivado por uma postagem recente que é o assunto da veracidade, que é o assunto de você ser verdadeiro na vida, de você agir com veracidade. E esse assunto, uma vez, eu tratei aqui em um dos nossos programas anteriores falando sobre o experimento daquela, a pesquisa científica daquela enfermeira que no leito de morte de vários pacientes ela fazia algumas perguntas e a pergunta era do que você se arrepende. E, curiosamente, o arrependimento que mais era relatado, o arrependimento mais prevalente, aquilo que as pessoas mais expressavam, aquele peso que aparecia no coração, na alma, no sentimento daquelas pessoas no leito de morte, não eram nominalmente equivalentes aqueles arrependimentos que as pessoas mais se confessam durante a sua vida. Então, em geral, o pessoal aqui na vida se confessa ou diz que está arrependido de ter xingado a mãe, diz que está arrependido de ter traído a mulher, traído o marido, diz que está arrependido de ter roubado ali, desviado o dinheiro, sonegado o imposto. Então, em geral, esses são os pecados, né? Vamos assim dizer, essas são as faltas, esses são os desvios que as pessoas mais relatam, mais referem, né? Como aquilo que faz com que elas se arrependam, né? Faz com que pese ali o seu espírito, pese a sua consciência. No entanto, no entanto, diante da morte, diante da finitude da vida, quando a pessoa chega, se aproxima ali na fronteira final, o que aparece na maior parte das pessoas, o que aparece no peito das pessoas, o que aparece na cabeça das pessoas, o que aparece, né? Em regra, para todos, né? Ou para a maior parte, para a grande parte das pessoas, é... Espera aí que eu acho que travou aqui. Pronto, vai voltar já. Pronto. Beleza. Vê se vai, acho que vai voltar, vai voltar. Vê se volta aí. Beleza, o que aparece para a maior parte das pessoas é um sentimento de ter faltado com a verdade da vida, né? De ter faltado com a verdade da vida. E esse sentimento, ele é uma coisa, é uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível que tira as pessoas do... Que tipo, tá travando aí, pessoal? Acho que tá todo mundo reclamando que tá travando. Vê se tá travando aí. Se estiver travando, a gente... Travou? Vê se volta aí. Travou? Me avisem aí, se vocês estiverem me vendo, me ouvindo. Tá travado? Ah, que coisa, hein? Travou, né? Voltou? Vê se voltou aí, pessoal. Vê se voltou, 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 vê se voltou. Voltou? Me avisem aí pelos comentários. Tá todo mundo... Não, a transmissão tá boa, não travou, normal, normal. Tá bom. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Tudo bem. Se tiver travado, depois vai ficar gravado aí, depois vocês veem aí, mas agora a gente tem que terminar o que a gente começou, né? Mas o que eu tava falando era isso, né? A maior parte das pessoas, né? Quando tá ali no leito de morte, quando tá na fronteira final, quando tá diante ali do seu destino, né? Quando ela vê que ela vai morrer, quando ela vê que a coisa tá pra acabar, ela se arrepende em geral, aparece na cabeça dela uma ideia, que é a ideia de que eu faltei com a verdade da vida, né? Eu não fui verdadeiro, né? Eu não fui veraz. Eu vivi uma vida que não era minha. E aqui vale aquela pergunta, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando, né? Aparecem essas perguntas na maior parte da cabeça das pessoas que está para morrer, né? Na maior parte das pessoas que tá ali no leito de morte, né? Elas notam que elas faltaram com a verdade da vida e que isso deveria ter sido corrigido, mas que talvez não dê mais tempo, né? Porque elas chegaram ali na fronteira final. Agora, para pra pensar, né? Que agonia deve ser essa, né? De que você tá morrendo, você tá no leite de morte, você tá na CTI de um hospital, você tá agonizando, né? Na sua casa, você tá sentado no seu sofá, você tá sentado na sua poltrona, você tá ali pra morrer e, de repente, você começa a parar pra pensar, você se enxerga naquela situação, você olha pra sua biografia, você olha pra estrutura da sua vida e você fala, Diabos, quem viveu isso aqui, né? Quem foi que viveu isso aqui, né? Quem foi que viveu essa vida, né? As escolhas que eu fiz, as escolhas que eu deixei de fazer, né? Quem as fez, né? Quem as fez, né? Quem as fez? Essa é uma pergunta que a gente deveria responder, não apenas no nosso leite de morte, mas que a gente deveria responder todos os dias, né? Todos os dias a gente deveria acordar com essa motivação, com a motivação de ser verdadeiro. Veja bem, aqui tá o primeiro ponto. Ser verdadeiro não é ser maluco, tá bom? Ser verdadeiro não é falar tudo que aparece na sua cabeça, né? Naquele coisa que o pessoal gosta de chamar assim, sericídio, né? Não é você se manar, você olhou pro cabelo da sua sócia e o cabelo dela tá um lixo e fala, ai, nossa, que cabelo horroroso. Isso não é ser verdadeiro, isso é você ser inconveniente, isso é você ser mal educado, isso é você ser um estúpido, ser um idiota, não é isso, né? Ser verdadeiro, preste atenção, ser verdadeiro não é ser língua solta, não é ser verbo rágico, né? Não é você falar qualquer bosta que vem na tua cabeça, isso não é verdade também, tá entendendo? Isso não é verdade também, isso é o pessoal confunde. Tem pessoal que adora falar, nossa, Ítalo, eu sofro porque eu sou muito verdadeiro. Isso não é verdadeiro, você é o mal educado, é isso que você é, você tá entendendo? Isso não é ser verdadeiro, isso é você não dominar os elementos básicos da convivência humana. Ora, tem certas coisas que a gente olha e que a gente não fala. Sabe por que você não fala? Porque não é da tua conta. Se o cabelo da tua sócia não acordou legal, né? Se o cabelo da tua sócia tá num penteado, tá num corte ridículo, e ela não pediu tua opinião, você olha e não fala nada. Por quê? Porque você não precisa falar nada, você tá entendendo? Isso não é ser verdadeiro, isso é você ser mal educado. É mais simples, tá? Isso é mais simples. Então veja, essa é a primeira coisa. A gente não pode se enrolar na vida nesse ponto, né? Quando eu falo de ser veraz, quando eu falo de ser verdadeiro, não é um convite à inconveniência, não é um convite a ser mal educado, mas é um convite, é uma coisa muito mais profunda, muito mais séria. É você olhar seriamente pra sua vida e perguntar quem está vivendo esta jossa. Quer dizer, as escolhas que eu fiz, fui eu quem fiz, e ora, se são escolhas que eu não posso voltar atrás, por exemplo, um filho, né? Por exemplo, algumas atividades, você não tem como voltar atrás, você já tem um filho. Ah, mas olha, Ítalo, isso aqui aconteceu, né? Meu filho apareceu, eu já tava meio maluco na época, né? E agora eu olho aqui pra história e falo, puta, não sei se eu queria ter uma... Aqui não é mais sobre querer ter ou não. Tem escolhas que a gente fez na vida que, independente se ele estava consciente ou não na época, a gente tem que integrá-las na nossa história agora com responsabilidade. Isso é ser veraz. Não seria veraz, não seria verdadeiro, não seria viver instalado na realidade da vida. Alguém que olha para um filho, por exemplo, tô usando aqui o exemplo do filho, porque esse é um exemplo que a gente não pode jogar na lata do lixo, mesmo que você não goste da paternidade, mesmo que você não goste da maternidade, é um evento que você tá imerso nele. Bem, isso, de algum modo, ele tá penetrando a sua vida. E a sua vida, de algum modo, ela se perfaz ao redor dessa realidade, dessa função de pai e de mãe, por exemplo, né? Então você não pode jogar aquilo na lata do lixo, você tem que fazer o quê? Integrar realmente, integrar verazmente, integrar verdadeiramente essa realidade na história da tua biografia. Na tua biografia, na tua história biográfica. Como você faz isso? Assumindo as responsabilidades de cada dia, por exemplo, né? Veja, quando você chegar no leito de morte e você olhar para trás, e olhar para, por exemplo, uma vida vivida à margem da paternidade, à margem da maternidade, você vai se arrepender necessariamente. Por quê? Porque aquilo ali era o teu dever. Você deveria ter integrado aquela realidade na tua história, mas você não viveu uma vida verdadeira, porque pode ter sido uma vida só de lamentações. Ai, mas o meu filho tira a liberdade. Ai, mas esse casamento me tira a liberdade. Ai, mas essa empresa que eu resolvi montar me tira a liberdade. Ai, mas esse corpinho que eu tenho me tira a liberdade. Ai, mas essa burrice me tira a liberdade. Então, meu filho, integre isso na sua personalidade, através de você exercer diariamente o seu compromisso, o seu dever, a sua responsabilidade, de modo ativo. Aqui está o ponto central da veracidade. A veracidade é você encontrar o centro da tua própria voz, o centro do teu espírito, o centro do teu coração, de tal modo que cada ato, que cada palavra saiam desde o centro da tua personalidade, desde o centro do teu coração, e você encontra esse sentido nessa palavra, você encontra esse sentido nesses teus atos quando eles acontecem. E como faz isso? Cumprindo o seu dever. Um sujeito que cumpre o seu dever, que acorda na hora, que toma banho, que faz a cama, que lava a louça, que vai fazer compras, que está sorrindo, que está servindo aos demais, esse sujeito, ele está instalado no peso mesmo da vida. E esse peso, como eu já disse, não é um peso que te puxa para baixo, é o peso da estrutura. Veja, né? Esse edifício aqui tem um monte de ferragem por dentro, que pesa e que você não vê. Mas você pode dizer que essas ferragens são um peso? Não. Essas ferragens são estrutura. Sem esse peso da ferragem, o edifício não ficaria de pé. A vida, ela é cheia desses elementos que a gente fala que são peso, que são peso, né? Que, ai, nossa, aqui é um peso para mim. E não são peso, são estrutura. E é justamente quando a gente assume, quando a gente admite essa estrutura da vida humana, quando a gente nota que algumas coisas nos sustentam no mundo, nos sustentam na realidade, e a gente obedece a essas coisas, a gente obedece a essa estrutura, bem, a gente vai encontrando o sentido mesmo da nossa existência, a gente vai encontrando o sentido mesmo da nossa vida. Então, há coisas que a gente não pode simplesmente viver à margem, viver de costas. Compromissos assumidos com a totalidade da nossa palavra, devem ser maximamente honrados, sempre, todos os dias. E a gente precisa mapear, precisa mapear que compromissos são esses. Que compromissos foram esses? Que uma vez eu tendo assumido, eu vou precisar levar com seriedade até o limite deles. Até o limite deles. Quais são esses compromissos? E aí você tem que responder o de vocês. Eu sei quais são os meus. Existem compromissos que eu assumi, que eu simplesmente não devo, não posso abrir mão. Porque se eu faço isso, eu vivo à margem da minha vida. Eu vou chegar no leito de morte e vou falar, puta, né? Eu cedi. Eu cedi pra pressão do mundo. Eu cedi pra uma fraqueza. Eu cedi pra um capricho. Eu cedi a uma preguiça e eu não estava instalado na realidade da vida. É isso. É isso que dá o peso gostoso. Isso é o que dá o peso verdadeiro. Isso que dá a substância suculenta da vida humana. Você pode ter certeza que se você acorda num certo dia, você acordou de manhã e aquela vida é uma vida que essa vida não está fazendo muito sentido. Eu nem sei pra que eu quero levantar. Eu não tenho muito tesão na vida. Eu não tenho muito tesão nas pessoas. Eu nem queria tanto estar aqui. Você pode ter certeza. Você está fugindo do compromisso. Você está fugindo da responsabilidade. Você não está falando desde a sua própria voz. Você não encontrou a sua própria voz ainda. Você não encontrou a sua própria voz. E como, Ítalo, então eu encontro a minha própria voz? Assumindo as responsabilidades diárias. É assim que se encontra a própria voz. Assim que a gente se instala na realidade da vida. E olha, aqui está uma outra coisa que é importante a gente sempre falar. Muita gente, muita gente boa, muita gente boa tem medo, tem medo de falar desde a própria voz. Por quê? Porque tem medo do famoso olho gordo. Todo mundo fala do famoso olho gordo. Ítalo, eu tenho medo. Eu não me exponho tanto. Porque eu tenho medo do olho gordo. Eu não me exponho tanto. Eu não falo as coisas que são verdadeiras. Meus desejos, meus projetos. Porque eu tenho medo do olho gordo das pessoas. Veja bem, previsão. Está todo mundo te julgando o tempo todo. Sempre. Agora, se você escolhe só falar, só se expressar a partir daquela parte fraquinha da tua personalidade, mostrando seus defeitos, mostrando as suas fraquezas, mostrando aquilo que você não presta, você só vai atrair lixo. Você só atrai gente ruim. Você só atrai corvo. Você só atrai abutre. Você só atrai urubu. Que vai querer comer a sua carniça. Que não vai te ajudar no mais mínimo. Não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. Então, quando você faz uma escolha, quando você faz uma escolha de se expressar, de falar, de demonstrar-se a partir das suas fraquezas, das suas limitações, do seu coitadismo, você só atrai bosta para a tua vida. Você só atrai bosta para a tua vida. Olha, vira e mexe. Eu ligo, como experiência sociológica, nessas rádios religiosas, protestantes, católicas, que tem essas músicas gospel, que tem essas músicas gospel, e todas as letras dessas músicas, tudo bosta. Só fala de tristeza, só fala de problema, só fala de como eles são fracos, coitadinhos, pobrezinhos, como que eles precisam de alguém ali os apoiando. Ninguém fala, jamais, essas músicas gospel nunca falam da força que o ser humano tem. Porque justamente foi criada a imagem e semelhança de Deus, por exemplo, nessa linguagem dos religiosos. Por que eles não exploram a parte positiva da personalidade que a imagem e semelhança de Deus? Só tem que explorar o lixo, a bosta, a fraqueza. Sempre que você se expressa a partir dessa parte, a partir desse elemento fraquinho da sua personalidade, você só vai atrair bosta, você só atrai gente tosca, você só atrai cupim, você só atrai gente que acometa estrutura, gente que não vai somar em nada. Então aprenda a se expressar a partir daqueles teus desejos superiores, a partir do teu intelecto que está sendo formado, a partir da tua moralidade, a partir da tua moralidade, você está entendendo? Isso é fundamental, isso é fundamental para que você ganhe força, para que você ganhe estrutura, para que você possa atrair pessoas boas, pessoas positivas e para que você possa também ser exemplo, para que você possa ser energia, para que você possa dar energia para os outros também. Quando você só fica com aquela bostinha do coitadinho, você atrai sua gente ruim. Veja, isso também não é estar instalado na verdade da vida. É claro que é verdade que você é uma bosta e que eu sou uma bosta. É claro que é verdade que tem uma parte miserável da tua personalidade, mas é claro que isso é verdade. É claro que isso é verdade. Mas também é verdade que a gente pode render, que a gente pode falar desde a primeira pessoa, que a gente pode falar desde o centro do nosso coração, que a gente pode expressar os nossos projetos superiores, nossos desejos mais altos do espírito, que a gente pode, de fato, acrescentar nos ambientes que a gente está e não apenas atrair os olhares para aquela parte degradada, podre, para o trefeito da nossa personalidade. Veja, isso não é humildade. Isso é soberba. Isso é soberba. Veja bem, veja bem. Existe uma necessidade humana chamada maquiagem moral. Isso é importante. Isso não é o pensamento vitoriano. Isso não mata o espírito, mas isso te previne. Isso te preserva. Isso te preserva de você estar sendo soberbo a todo instante. Um sujeito que chega num ambiente, começa a falar de como ele é ruim, de como ele é coitado, de como ele tem as mesmas dificuldades que você, de como ele também luta. Esse sujeito, esse sujeito, na verdade, ele está sendo soberbo. Esse sujeito, na verdade, esse sujeito, na verdade, você, quando faz isso, você, na verdade, está querendo maquiar, maquiar a tua soberba, porque você, na verdade, se acha melhor com todo mundo ali. E é por isso que você pode falar aquilo tudo, porque você se acha melhor com todos eles. É um switch mental que um dia a gente vai explicar isso melhor. Então, olha só, a coisa é a seguinte, se for para escolher, se for para escolher, não tenha medo do olho gordo e fale dos teus projetos, fale dos teus desejos, fale das tuas aspirações superiores, fale daquilo que de melhor você tem. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso não é vaidade, pelo contrário, pelo contrário, isso atrai gente, isso é bom, isso é bom, isso atrai gente boa, isso anima os demais, você está entendendo? Isso cria um ambiente, um ambiente no qual as pessoas podem respirar, isso não cria um ambiente putrefeito, aquele ambiente rarefeito, aquele ambiente que só se respira bosta, isso é horrível. Quando você entra num ambiente desse, que só tem gente reclamando, gente coitadinha, gente que só mostra aquela parte ruim da sua personalidade, você não consegue respirar lá dentro, você é convidado a descer, você é convidado a afundar, você é convidado a chorar sobre as suas próprias falhas e você não progrede, você não melhora, você não se instala na voz, na sua voz, na primeira pessoa. Quando você for para o leito de morte, meu filho, você vai pensar e vai olhar assim, puta que bosta, que bosta, eu só falei mentira, que eu nem era tão coitado assim, nem estava doendo tanto assim, nem estava tão ruim assim, porra, nem estava tão ruim, eu tinha mulher, tinha filha, eu tinha até algum dinheiro, eu tinha até o FGTS para sacar, porque eu estou falando tanto que está ruim o dinheiro, porra, eu tenho até o Uber que eu posso dirigir para ganhar um dinheiro no final do mês, eu tenho o Mercado Livre que eu posso empreender, eu tenho aqui minha mulher que até me dá uns beijos de vez em quando, porra, não está tão ruim assim, essa que é a verdade, essa mania de chorar miséria, a herança dos nossos avós portugueses, mata a possibilidade de a gente estar instalado na primeira pessoa, na nossa primeira voz, né, nossa voz pessoal, verdadeira, a voz verdadeira, ela tem sempre ser, a gente tem que sempre matizar, atenuar, a gente nunca está nos extremos, nunca nem está tão bom, ah, o mundo da poliana, tudo é ótimo, tudo é ótimo, tem um monte de coisa que é uma bosta mesmo, ou então tudo é um ruim, tudo é uma miséria, tudo é um sofrimento, também não é verdade, a verdade da vida, em geral, está na gente articular essas duas coisas no nosso coração, e conseguir falar desde a primeira pessoa, não tenha medo do olho gordo, não tenha medo do olho gordo, não tenha medo da inveja dos outros, não tenha medo da inveja dos outros, a inveja dos outros muitas vezes paralisa a gente, veja bem, não é sempre a nossa inveja, quando a gente é invejoso que a gente paralisa, não é sempre assim, né, é claro que o invejoso é um ser asqueroso, é muito ruim conviver com gente asquerosa, com gente invejosa, são asquerosos, é ruim conviver com gente asquerosa, é ruim a gente ser invejoso, é muito ruim a gente ser invejoso, agora pior do que você ser invejoso, meu filho, é você paralisar na vida, você não achar a tua primeira pessoa, você não achar a tua voz, por causa da inveja do teu vizinho, foda-se a inveja do teu vizinho, deixa ele morrer com a inveja dele, porra, vai, progride, melhora, o dia que você melhorar, o dia que você progredir, você vai pra um outro nível, e aí o vizinho não consegue nem mais ficar invejoso, ele vai querer ser igual a você, ele vai te emular, ele não vai querer te destruir, ele não vai ser invejoso mais, tá entendendo? Ele vai querer ser igual a você no sentido bom do termo, então progrida, não paralise por causa do olho gordo dos outros, não chegue numa festa de família, não chegue numa festa de família e tenha medo de chegar com o teu Mercedes lá, porque vai ficar todo mundo com inveja de você, ué, se você tem Mercedes, chega com Mercedes, qual o problema? Só não fica envaidecido por aquilo, mas se você tem, você tem, pronto, acabou, porra, se você é mais inteligente que os outros, você é mais inteligente que os outros, pronto, acabou, se você é mais bonito que os outros, você é mais bonito que os outros, pronto, acabou, simples assim, se expresse desde onde você está, você compreende o que eu digo? Não fique valorizando sua miséria, sua podridão, sua coisa ruim, você vai paralisar, você vai paralisar, isso também não é verdade da vida, a verdade da vida é a articulação entre essas duas coisas, de tal modo que você chegue no leito de morte, você possa chegar no leito de morte, olhar para essa sua vida, essa vida que você, que você teve, você possa olhar para trás e dizer o seguinte, olha, mal ou bem, fui eu que vivi essa vida, mal ou bem, fui eu que escolhi estar dentro dos compromissos, mal ou bem, fui eu que quis estar aqui em cada lugar desse, mal ou bem, fui eu que não ruí a corda, mal ou bem, fui eu que não abandonei meu filho, fui eu que não abandonei um casamento, fui eu que fiquei aqui, você está entendendo? Foi eu que quis achar solução para aquelas coisas que eram possíveis solucionar, tem coisas, meu filho, que não dá para solucionar mesmo, aí você tem que abandonar, tem coisas que dá para solucionar e você só não soluciona, você está fugindo, você está fugindo da estrutura da vida, você está fugindo da palavra dada, você está abandonando o barco, você está abandonando o barco, a coisa mais feia do mundo é aquela pessoa que é o primeiro a pular do barco, e o barco começou a afundar, pula do barco, deixa todos ferrarem lá, calma porra, em geral na vida a gente é capitão, a gente não é marujo, tem que ter mentalidade de capitão, se for para abandonar o barco, eu vou ser o último a abandonar, eu vou ser o último a abandonar, eu vou ficar aqui até o fim com o meu balde tentando tirar água e tapando o furo, eu vou coordenar aqui a evasão, eu vou coordenar aqui a fuga do barco, mentalidade de capitão, não mentalidade de marujo, a gente está na vida para ser capitão, a gente está na vida para ser titular, não ser reserva, ser reserva da vida é um dos maiores sofrimentos, é um dos maiores sofrimentos, é isso que você vai, lá no leite de morte, daqui a uns anos ou daqui a uns dias ninguém sabe quando vai morrer, daqui a uns anos, daqui a uns dias, é disso que você vai se arrepender, de ter sido marujo, não ter sido capitão, de ter sido reserva, não ter sido titular, poder não ter sido titular, porque na vida todos nós somos convocados, todos nós somos convocados a viver a vida humana que nos cabe, todos estamos convocados, mas a gente pode, a gente pode por covardia, a gente pode por preguiça, a gente pode por fuga da responsabilidade, querer sentar no banco de reserva, essa é a tragédia da vida humana, essa é a tragédia da vida humana, você querer voluntariamente ser reserva, você não é convocado a ser reserva, você é convidado a entrar em campo, jogar os dois tempos de 45 minutos, você é convocado a ser capitão e não marujo. Boa pessoal, então é isso, já estouramos o nosso tempo aqui, um abraço, fiquem com, opa, fiquem com Deus, né, e até amanhã, amanhã a gente volta, beleza pessoal, até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tchau, tchau. e aí tchau, tchau, tchau.